Salve, tropinha! O Fala Free Fire voltou! E é claro, comigo! Kelly! Oh, pessoal! Já faz mesmo um ano inteiro! Eu não tô acreditando que o Fala Free Fire completou um ano essa semana! Muito obrigada a todos vocês, jogadores, pela companhia! Tenho certeza de que estão todos elétricos depois de terem assistido ao Mundial semana passada! E eu ainda preciso de muito mais ação! Então, pra começar, a nova temporada de Contra Squad! Nessa temporada, a patente desafiante chega ao CS ranqueado! Essa é a patente mais alta de Free Fire! E um símbolo dos melhores! Então, bora treinar com seu squad pra ser mais semestre nessa temporada! E tem mais! A M10 dourada vai ser a recompensa da temporada! Então, tem novidades pra todo mundo! Falando em desafiante... Nessa... atualização... A quantidade de jogadores com essa patente vai ser ajustada tanto pro Battle Royale quanto pro modo CS! Tornando toda a experiência mais divertida e competitiva! E agora, vamos falar do meu novo modo favorito! A farra dos pets! Crise no laboratório! Um experimento foi uma catástrofe e os cientistas foram transformados em pets! Os verdadeiros pets adoraram a confusão e os novos amigos no laboratório! Enquanto os cientistas tentam desesperadamente completar as tarefas e voltar ao normal, os pets fanfarrões farão tudo pra impedi-los enquanto fingem ajudar! Você aproveitou o clima caótico e estratégico, mas tá achando difícil conseguir cartões pra jogar? Nessa atualização, você vai poder encontrar partidas no lobby! Ligue seu microfone e... Se jogue! E vamos falar dos personagens! Vocês falaram muito pra gente sobre as melhorias do Wukong e do Rafael! Nessa atualização, continuaremos as melhorias dos personagens mais antigos! Agora é a vez da Paloma! A partir de agora, a habilidade dela irá além das ARs! Todos os tipos de munição serão afetados pela habilidade passiva lidando com armas! Tem outros personagens ganhando melhorias! Quer saber tudo? Então visite o nosso site oficial pras notas da atualização completas! Não se esqueça de deixar um comentário e contar pra gente qual personagem você mais curtiu! Além dos personagens, o mapa também tem melhorias fresquinhas chegando! Além de aumentarmos a quantidade de loot no Battle Royale pra dar aquela agitada no combate, Os baús de guerra foram atualizados pra ter armas de acordo com o tamanho da sua equipe! Todo mundo pode encontrar alguma coisa útil, enquanto os jogadores solo não precisarão ficar escolhendo o que coletar! Ah, os baús também vão contar com armas nível airdrop às vezes! Deu até curiosidade, né? Hora das armas! Mas... Temos a nova SMG, a Uzi, chegando nessa atualização! Eu mal posso esperar pra amassar com essa arma clássica! Algumas armas antigas também receberam aquela repaginada básica pra agitar a temporada! E por enquanto é só nesse episódio de Fala Free Fire recheado de novidades! Como sempre, nos vemos em Bermuda! Ah... Transcrição e Legendas Pedro Negri